A gente começa esta edição falando de um corpo de uma mulher encontrado próximo a uma antiga empresa de celulose entre os bairros Conjunto CIR e Capim, em Governador Valadares. O repórter Sávio Scarabelli chega ao vivo com outras informações desse caso. Sávio, boa noite pra você. Boa noite pra você, Saulo. Boa noite pra você que nos acompanha aqui no MG Record. Saulo, esse corpo foi encontrado na tarde dessa segunda-feira aqui em Governador Valadares, além da região do Capim, né? Um pescador é quem teria localizado esse corpo e feito o acionamento da polícia que, juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros, foi até o local pra averiguar essa situação. Ao chegarem até o local, as equipes da polícia e dos bombeiros localizaram um corpo que estaria com as mãos amarradas para trás e com a cabeça encapuzada. Inclusive, esse corpo já estaria aí em avançado estado de decomposição. Por conta desse estado de decomposição, Saulo, não foi possível fazer, no momento, a identificação da vítima que teve o corpo levado aí pro IML de Governador Valadares. Quem vai trazer mais detalhes pra gente a respeito desse caso é o delegado da Polícia Civil, Mardio Bento Costa. Vamos ouvi-lo. A delegacia de homicídios recebeu a informação que teria um corpo na informação anônima perto aqui da Santa, não corre o que passa. Chegamos no local, constatamos o órgão, foi acionado o Corpo de Bombeiros pra fazer o trabalho de prática deles e também a equipe da Perícia Técnica e do IML estamos retirando o corpo neste momento. São as informações iniciais que nós temos. As observações estéticas, olhando bem a distância, aparenta ser uma pessoa do sexo feminino. Só que isso está bem no início, o trabalho técnico vai ser feito, vai ser encaminhado pro IML pra fazer todo tipo de trabalho pericial, inclusive é um corpo com estado de decomposição um pouco avançado. Então o trabalho técnico vai ser realizado de identificação de quem é essa pessoa. Afirmar ou não neste momento ainda é muito temerável. Enquanto os trabalhos iniciais da ligação de homicídios, de rotina, de encontros de cadáver, de fazer local de homicídio, mas ainda estamos bem no início das investigações. Saulo, a polícia agora trabalha na identificação desse corpo e também tenta desvendar o que de fato ocorreu com essa vítima, como que ocorreu esse crime e quem seriam os responsáveis por esse crime que acabou gerando o encontro desse corpo ali no córrego na região do bairro Capim, em Governador Valadares. A gente, claro, segue acompanhando esse caso e tendo mais informações, a gente vai trazer aqui ao longo dos nossos telejornais. Eu volto com você.